Moradores da cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, ganharam mais uma ferramenta na luta contra a violência doméstica. Um aplicativo que entrou em operação neste Dia Internacional da Mulher, disponibiliza um botão do pânico, voltado para coibir a violência doméstica. É o Cidadão Online, aplicativo criado pela Prefeitura Municipal. Santa Rita do Sapucaí é filiada à Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras do Brasil. E o novo aplicativo é um dos módulos que a Prefeitura trabalha no projeto de tornar o município mais inteligente. Com cerca de 43 mil habitantes, Santa Rita é conhecida como pioneira em tecnologia graças às instituições de ensino, como o Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, e a Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, a primeira escola de eletrônica da América Latina. Conforme a Prefeitura, ao apertar o botão de pânico, o aplicativo abre o chamado com a geolocalização do aparelho. A partir daí, uma central de monitoramento, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, atende o chamado e aciona a Guarda Civil Municipal. Para os desenvolvedores deste aplicativo, esta é uma iniciativa que em breve poderá ser adotada em qualquer outra cidade do Brasil, mesmo as cidades menores, pois cada projeto é desenhado de acordo com o perfil e necessidades locais. Segundo Leandro Garcia, presidente da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras do Brasil, muito mais do que um termo, cidade inteligente, significa uma mudança de cultura administrativa que deve resultar em qualidade de vida para todos os cidadãos e a segurança das mulheres contra a violência doméstica é uma prioridade. O aplicativo Cidadão Online já está disponível gratuitamente para download nas lojas oficiais para iOS e Android.